O que? Ah, meu filho, eu vou dormir Peixe Peixe Mami Não, fui não Não, fui não Fui não Fui não, fui não Fui não, fui não É assim Mami Não, não É assim É assim Fui não É assim É assim Tchau Mãe, 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 Mãe Ju, pami shaki, pami shaki.